Bom, gente, muito boa tarde. Acho que agora estamos ao vivo aí, começando a nossa live com relação à pandemia, ao trabalho institucional OAB. Queria aqui, só ouvindo o retorno direitinho, o Christian, o doutor Celestino, o doutor Michel, o doutor Heraldo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem aí? Todos ouvindo? Perfeito. Então vamos lá, gente. Obrigado. Antes de mais nada, queria agradecer imensamente o apoio que vem sendo dado durante toda essa gestão pelo nosso querido Conselho Institucional, aqui representado por nossos três queridos conselheiros, doutor Heraldo Francesi, doutor Michel Zamari, doutor Celestino Venâncio Ramos, da qual eu tenho um apreço, um carinho, uma admiração muito especial. Tenho certeza que vocês são espelhos para nós, advogados e para toda a advocacia. Tenho uma honra de ter um conselho institucional tão atuante, tão efetivo e principalmente formado por advogados militantes que sabem as dificuldades do dia a dia da nossa profissão. Então fica aqui meus sinceros agradecimentos de toda a diretoria, de toda a advocacia santista e passo a palavra para um de cada vez, para fazer as boas-vindas por nossa querida advocacia que vem acompanhando essa live. Doutor Heraldo Francesi, muito boa tarde. Boa tarde, Julião. Boa tarde, Michel, Celestino. É um prazer a gente poder estar aqui com vocês, discutindo um pouco sobre a nossa atividade e as consequências que essa pandemia está atingindo a todos de uma forma indistinta e as dificuldades que nós estamos tendo na profissão. Então, estamos aqui à disposição para debater isso com vocês. Muito obrigado, doutor. O meu querido conselheiro institucional, amigo, doutor Michel Zamari. Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Julião, presidente de Santos, meus amigos Heraldo Francesi, Celestino. Para mim é um prazer muito grande também estar aqui com vocês, falar um pouco da nossa vida, um pouco do que tem acontecido, das atividades profissionais, do trabalho que a gente está tendo. Considero hoje que a advocacia deve ser considerada e é considerada uma atividade essencial atualmente, juntamente com médicos, com o pessoal da saúde, face ao que vem ocorrendo com os trabalhadores e com os empregadores da cidade de Santos e do Brasil, inclusive, não é só da cidade de Santos. Então, eu acho que nossa atividade é uma atividade essencial, porque todos nós precisamos opinar para que as pessoas, para que os empregadores, para que os empregados tenham segurança jurídica naquilo que fazem. Sem dúvida. Por último, não menos importante, meu querido conselheiro institucional amigo, doutor Celestino Venancio Ramos. É, Michel, só tem um defeito, o doutor Celestino corintiano, né, doutor? Grande abraço para você, Celê. Bom, Julião, primeiro parabéns pela sua... Celestino, o áudio não está vindo. Não. Michel, está ouvindo o doutor Celestino? Estou ouvindo, estou ouvindo. Estou ouvindo. Agora, vamos lá, Celê. Então, Julião, primeiro lugar, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela gestão que você vem desenvolvendo à frente da ordem, a preocupação que você está tendo em relação a tudo que vem ocorrendo neste momento triste, que é o momento da nossa pandemia. Meu amigo Heraldo, meu amigo Michel, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. O intuito é realmente debater os assuntos ligados à nossa advocacia, e eu acho que o mais importante é isso, é nós estarmos aqui para transmitir um pouco daquilo que nós estamos enfrentando para os nossos colegas trocar essas ideias aí, que são extremamente importantes, e eu acho que o objetivo maior é esse, é cada um de nós aqui poder falar um pouco sobre o que nós estamos enfrentando. Obrigado, Celê. Um grande abraço. Cortou um pouquinho o áudio aqui no início, eu tive um problema técnico aqui, mas agora já voltou à normalidade. Então, um dos temas que foram abordados agora, que muito discutiu-se com relação a essa pandemia, é a questão da essencialidade da advocacia, e nós à frente da instituição sempre deixamos bem claro que não há discussão quanto à essencialidade da profissão do advogado. Nós exercemos uma atividade essencial prevista na Constituição Federal, judiciário, como os demais poderes, não pode parar, e a discussão era com relação à abertura ou não dos escritórios para os seus clientes, e uma coisa que nós deixamos muito bem clara para todos os advogados, é que não tivemos nenhum caso no Estado de São Paulo, nem no Brasil, onde algum advogado foi impedido de trabalhar. Isso não ocorreu. A única coisa é que o trabalho teve que se adaptar agora na forma home office, estamos exercendo a nossa profissão com a suspensão dos processos físicos, e eu queria agora, com essa questão da era digital, perguntar aos nossos queridos conselheiros institucionais se estão prontos, doutor Heraldo, para fazer a audiência virtual. Olha a novidade que vamos ter aí desse ano, aqui na frente da subseção, já estamos com o planejamento de reestruturar toda a nossa sede, todas as salas de apoio, para que o advogado possa vir fazer também, se necessário, por audiência, dentro do nosso centro de apoio digital. Então, estamos aqui naquela correria durante a pandemia para deixar tudo pronto, porque no futuro muito próximo teremos aí as audiências virtuais. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que está o dia a dia no escritório, a expectativa para isso, e eu confesso que estou um pouco inseguro ainda, mas estou também me familiarizando com toda essa tecnologia. É, Julião, se comentar isso, realmente é uma mudança, é uma mudança muito grande para a gente que vem de uma advocacia antiga, que a gente começou lá na máquina de escrever, nas audiências que as atas eram carbonadas, que você tinha lá, na datilógrafa, lá que era, dependendo da datilógrafa, a audiência era mais rápida ou mais demorada, dependia da agilidade da datilógrafa. Passamos por um, pelo menos a minha geração, eu acho que a nossa geração pegou todas essas transformações aí de informática e isso veio numa velocidade a partir de um determinado momento muito grande, né? Ela veio com uma alteração muito grande e a gente tem que se adaptar. A gente vai se adaptando, vai se adaptando às condições que vão... Estou com um problema aqui no retorno. Não está ouvindo? Está cortando aqui para mim. Deixa eu tirar de mão. Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estão. Estão ouvindo. Doutor Michel, por favor, como é que fica a expectativa? O doutor Herói estava falando. Não, vamos concluir. O presidente não estava ouvindo, me caçou a palavra. Cristian, o meu retorno não está vindo, o som. É o som seu. Eu perdi praticamente a fala inteira do doutor Heraldo. O Heraldo, eu estou ouvindo perfeitamente aqui. Eu também estou ouvindo. Também estou ouvindo. Doutor Celestino. Pronto? Agora voltou. Pode continuar aqui, gente? Continua falando aí. Julião, está ouvindo? Julião, acho que está com... Celestino, por favor, com relação às audiências, como é que está o andamento? Eu estou ouvindo o... Julião, Julião, só um minuto. Vamos por um... O Heraldo está falando. Deixa o Heraldo concluir, aí depois a gente faz o seu retorno aqui. Desculpa, é que eu não estou tendo o retorno do doutor Heraldo. Está cortando aqui. Está bom. Está cortado? Está bom. Para concluir aí, Julião, a gente está dizendo que a nossa geração lá de advocacia, nós passamos por várias transformações, desde a época lá da máquina de escrever, das audiências com atas carbonadas, até esse sistema de computação e agora com as audiências remotas. A gente tem que, evidentemente, se adaptar em termos de escritório. a gente está se estruturando para isso através de câmeras, de equipamentos necessários a que a gente possa estar desempenhando, mas isso de uma forma da advocacia em geral, para aqueles colegas que estão iniciando ou que têm um escritório ali ainda pequeno, realmente me parece que é um transtorno, até porque, em princípio, o próprio judiciário veio atribuindo uma responsabilidade muito grande aos advogados, que é em termos de funcionalidade desse sistema ou dos equipamentos, junto aos clientes, o que me parece que não seria bem por aí. Eu acho que a justiça, ela tem que estar equipada... É uma pecada agora. Ela teria que estar equipada e permitindo aí que tivesse um acesso mais fácil a essa situação. Então, em princípio, quanto às alterações, não tem dúvida, como o Julião disse, que nós vamos ter, daqui para frente, alterações, certamente. Tem algumas coisas que a gente vê que elas não vão voltar atrás. Elas vão ser daqui para frente e você não vai voltar a um sistema que anteriormente se praticava. Michel? É isso aí. Bom, na realidade, eu tenho a mesma opinião que o Heraldo teve agora, falou agora. Eu entendo que a nossa geração, eu vou dizer até que desde a gripe espoiola, vamos dizer assim, que há 102 anos atrás, na Primeira Guerra Mundial, surgiu a gripe espoiola que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Foi terrível. Imagina sem internet, sem telefone, sem celular, sem absolutamente comunicação nenhuma. Matou, inclusive, o presidente da República, na época, que era o Rodrigues Alves. e hoje essa pandemia vai transformar o mundo. No campo judiciário, com certeza absoluta, muita coisa vai continuar com essas adaptações que nós estamos tendo hoje. Eu acho que no futuro próximo, cerca de dois anos, três anos, as audiências vão ser todas virtuais. Nós não temos mais audiência presencial, os funcionários vão ser reduzidos nas varas, porque não vai ter necessidade de tanta gente trabalhando nos católicos, nas secretarias das varas. Enfim, eu acho que nós vamos ser radical em todos os setores, não só no campo, no nosso campo judiciário, mas em todos os campos. No campo industrial, no campo econômico, no campo do comércio, enfim, dos deliveries que estão sendo feitos, as compras serão feitas online, eu acho que a pandemia veio modificar o sistema atual que estava caminhando para esse lado e que hoje a gente vê que funcionando. É só se adaptar. Realmente, para mim, é uma sociedade muito grande, até 45 anos de profissão, na minha época, como disse o Geraldo, a gente fazia com máquina de escrever, máquina da filográfica, então, a gente foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e chegamos lá. E vamos, com certeza, chegar numa época em que nós estaremos conversando somente dessa forma como nós estamos agora. Sem dúvida, um caminho sem volta, o pessoal deixando as mensagens aqui, doutora Cristiane, Marcelo Nicolosi, grande abraço para todos que estão ouvindo, participando, peço desculpa, doutor Heraldo, que interrompi sua fala, mas eu fiquei sem o retorno aqui, minha internet está ruim, eu vim até para a janela para tentar agora, acho que o sinal melhorou um pouquinho aqui. E, Celestino, como você pensa a respeito dessas audiências virtuais, como é que está o escritório, a expectativa, pronto para esse novo desafio? Olha, eu, depois de ouvir o Heraldo e o Michel, lógico, eles são um pouco mais antigos, mas eu diria que nós estamos vivendo um momento e, como dito por eles, é um momento que não tem retorno, nós vamos ter que nos adequar a uma outra realidade de vida. Não estou falando só da advocacia, não, mas a advocacia, principalmente. Hoje, nós estamos testando algumas modificações que isso fatalmente vai gerar uma mudança dentro da nossa atividade. Eu tenho um pouco de receio em algumas modificações que estão sendo colocadas de uma forma meio que abrupta, mas, por exemplo, eu imaginei dentro da nossa atividade hoje, lógico que o tribunal tem que impor algumas regras de aproveitamento desse período, mas, por exemplo, hoje, eu imaginei que o tribunal pudesse ditar algumas regras para todos. então, hoje, você pega determinados juízes que estão recepcionando as petições, eles estão ditando regras dentro do processo que a CLT não prevê. Então, uns ditam a contestação em 10 dias, outros dita a contestação em 15 dias. Então, você fica meio que vinculado a uma, a um, algumas regras sem ser observadas. Eu acho que isso deveria ter uma imposição por parte do tribunal. Até porque, hoje, para quem advoga mais para reclamadas, tem empresa que recebia a petição inicial e, muitas vezes, não encaminha, por óbvio, não encaminha direto ao advogado. E, hoje, se você pega uma, lógico que o tribunal modificaria essa decisão, não tenho dúvida alguma, mas eu acho que precisaria ter um regramento melhor para que os advogados pudessem fazer estas observações. Uma coisa que me preocupa também, e a gente não sabe se isto vai perdurar, mas me preocupa muito, é, lógico que algumas coisas vão se modificar, mas me preocupa muito a ausência das partes em relação ao poder judiciário, se isto se tornar uma regra costumeira. Hoje, você pega as partes não estarem ali naquele período, naquele momento das tratativas de composição, das tratativas, até das próprias partes mesmas, envolvidas ali, para dizer se interessa ou não interessa o acordo, isso me preocupa muito. Uma outra razão também que me preocupa demais, isso é uma tendência, e a tendência vem para ficar. Hoje, as sustentações orais sendo feitas online, o que que isto vai gerar? Será que não vai crescer o número de sustentações? Será que isto não vai retardar o julgamento dos processos? Porque, antigamente, você sai, vai fazer uma sustentação oral, você tem que sair do seu escritório, tem que ir até o tribunal, então, e mesmo assim, muitas vezes, você já se deparava ali com um grande número de inscritos para a sustentação oral. Na medida que você torna isso online, isso será que não vai gerar uma duplicação, triplicação de sustentações? Isso é um dos motivos. por outro lado, também, vamos considerar que, para nós, advogados, isso é muito mais simples, muito mais cômodo, você estar dentro do seu próprio escritório e estar utilizando ali, aquele momento, para você expor as suas razões, para você expor as suas ideias a respeito do processo para o qual você está defendendo o seu cliente. então, acho que muitas coisas vão e virão para ser fixadas dentro da nossa atividade. Então, acho que isso é muito importante, a gente repensar um pouco destas modificações, porque eu vejo que é um caminho sem volta, é um caminho que não tem retorno. Sem dúvida, doutor Celestino, lembrando até que você tocou no ponto importante, que essa semana recebemos aqui na horda algumas reclamações de alguns colegas, que os juízes não estão utilizando o regramento da CLT, por exemplo, no prazo para juntar a contestação, em virtude da pandemia, e também não estão usando o CPC, que fala lá dos 15 dias, tem juiz pedindo 10 dias, estão usando o CPP, que é o Código de Processo Pessoal, então, cada um está tentando lá da sua forma, e a gente fica naquela insegurança, o importante deixar claro para os colegas, é que qualquer problema, qualquer prejuízo, o provimento do tribunal, a recomendação é que peça o adiamento do ato, que o juiz deve determinar, porque uma das questões que vieram aqui para nós também, é com relação ao contato com o cliente, porque muitas vezes o cliente é grupo de risco, não tem contato com a contabilidade que estão lá os documentos, a gente tem uma dificuldade muito grande para a defesa, agradecemos até o Tribunal Regional do Trabalho, onde tentou ouvir os anseios da ordem, fez algumas recomendações e modificações do provimento originário, mas eu também entendo que é um futuro sem volta, uns dois meses atrás tivemos a oportunidade de receber aqui, vocês lembram, Celestino, Michel e doutor Heraldo, o doutor Heraldo, após o jantar que eu convidei para ver se ele não queria participar por estar na cidade, ele falou, não, amanhã eu tenho uma sustentação logo cedo no Maranhão, eu falei, mas como é que você vai fazer a sustentação no Maranhão? Ele é do hotel, a sustentação lá já é feita por videoconferência, eu falei, é, logo, logo chegue em São Paulo, não deu dois meses, a gente já está com esse assunto aqui em pauta, então fica aqui também alguns questionamentos que o pessoal está trazendo. Primeira questão, eu acho importante passar a experiência, que são três escritórios renomados em Santos, como é que fica, como é que vocês estão fazendo a relação com os clientes, né, foi uma pergunta que veio aqui da doutora Magnolia, agradeço aqui a pergunta e a participação de todos, mas a relação com os clientes, como é que vocês estão tocando aí no dia a dia, doutor Heraldo, doutor Michel e doutor Celestiano? Vamos lá, antes, em relação à sustentação, deixa eu só fazer uma consideração, essa sustentação online aí, eu tenho, um pouco de restrição de como funciona isso, que a sustentação oral é um momento que você tem ali perante o tribunal de estar fazendo uma argumentação e a postura do advogado, a forma de falar ali presencial, me parece que não deve ser a mesma coisa do que uma sustentação online, por mais que, até para que você provoque a atenção desses jogadores para, tenho ali voltado para o que você está falando, eu acho que online a coisa é muito mais dispersa do que se você tiver presencial, não sei como vai funcionar, a gente tem feito sustentações no tribunal, se isso, de fato, passar a apresentação aí virtual, não sei aí como vai funcionar, imagino que tenha alguma diferença. Michel, você está comentando, você está com o microfone aberto, está ouvindo o que a gente está falando ou não? Agora estou ouvindo. Tá, ok. Está acabado. em relação ao atendimento de clientes, que foi o questionamento, eu acho que a gente está passando por uma dificuldade, quer dizer, a nossa porta de entrada, o nosso caminho de trabalho é o atendimento do cliente, à medida que você tem dificuldade no atendimento do cliente, o reflexo no teu ganho é imediato, porque você não consegue fazer o giro de atendimento e de ajuizamento de ação e liquidação. Então, a gente está aqui fazendo um atendimento mediante horário marcado, nós estamos com o telefone com desvio de ligação, liga para o escritório, desvia para alguém que está de plantão no atendimento, é feito um filtro em relação ao que quer o cliente, se é só uma informação de processos, se é, de fato, um questionamento novo, um atendimento que você tem que fazer presencial, e quando isso acontece, é marcado o horário e o atendimento é feito de forma presencial. Não há dúvida de que nós estamos passando por dificuldade muito grande em relação a isso, até porque as próprias pessoas estão adiando, estão adiando qualquer solução nisso. estão no lugar de buscar de imediato soluções do problema, também estão sendo adiadas. Eu acho que estamos sofrendo com uma grande parcela da população e vai dar, e isso dá reflexo, evidentemente, no faturamento que você pode ter na sua profissão. Não há dúvida. eu queria fazer um complemento aqui, queria fazer também lembrar do CPP que você falou, mas antes, respondendo a pergunta sobre a dificuldade, eu fazendo um sistema aqui, porque eu também gosto de conversar com o cliente tete a tete, mas então, para que, hoje, como a gente tem que evitar isso, eu tenho feito através de FaceTime, o cliente fica lá na casa dele, conversando especificamente, eu estou olhando para ele, está olhando para mim, estamos conversando, e foi uma maneira que a gente, em vez de somente por e-mail, ou por WhatsApp, ou por telefone, ou coisa que vai, a gente está procurando atender dessa forma aí, ou, em último caso, com um horário marcado, mas a dificuldade é muito grande, realmente, eu, como advogo mais para a empresa, eu imagino a dificuldade que tem para quem advoga mais para reclamante, ou para, ou se for uma participiva da parte de ter que ir ao escritório, ter que conversar, ter que levar a documentação para você, você precisa de documentos, você é, ah, mas eu cheiro a copia, ou eu mando o escaneio, tem cliente que não sabe fazer isso, que não tem isso, que não tem condição nenhuma, então, é uma dificuldade muito grande. Mas, falando do CVP, eu estou, eu, eu, eu lembrei do seguinte, eu tenho, eu, há um mês atrás, nós entramos, há um mês, não, que seja de 15 dias, mais ou menos, entramos com vários pedidos, a pedido das empresas, de tutela de urgência e de evidência para a suspensão do pagamento dos acordos trabalhistas que nós fizemos. Então, a empresa estava pagando o parcelamento, chegou o momento, não tinha mais como pagar, porque parou, a empresa parou, parou tudo, não tem mais dinheiro para pagar. E, por incrível que pareça, nós tivemos três decisões diferentes. Uma, juiz indeferindo totalmente, com base na coisa julgada, alegando que não havia condições de mudar a coisa julgada. Outro, dizendo que deveria ouvir a parte contrária, então, não indeferiu, não, não, não deu a liminar, deu, deu prazo para que a parte contrária se manifestasse. e um outro, dizendo que, tendo em vista que, trata-se mal, que temos uma pandemia, etc., e que não queria, também não poderia prejudicar a empregada, como não poderia prejudicar a empresa, e mandou que a empresa pagasse os restantes das parcelas, até enquanto durasse a pandemia, com 50% de desconto, e depois, no final, pagasse outra vez. Então, veja que foi uma insegurança, você não sabe de onde que vai. Tem juiz que falou, não, isso aqui trata-se de uma inovação, então, eu teria que, vocês teriam que sentar e renovar o acordo para que pudesse trazer até mim, para que eu pudesse homologar esse acordo novamente. Então, são várias decisões, várias decisões que nos deixam confusos. Alguns entraram com mandato de segurança, outros recorreram da decisão através de agravo de petição, recurso dinário, que eu entendo que não é o caso, acho que seria mandato de segurança mesmo. Bom, enfim, é algo que tem acontecido e que é um CPP que você acabou de falar, não é, Lívia? Vou deixar o Celestino falar um pouquinho. Julião, sobre o funcionamento do escritório, o que nós fizemos aqui? Marcelo está indo ou não? Ah, está aqui, está aqui. Está aí, Juque. Não, não foi, não foi. Mas sobre o funcionamento do escritório, hoje você tem que utilizar os mecanismos que o momento comporta. Eu passei, no princípio de março, eu fiquei, acho que duas semanas, eu fiquei em casa. e aí, por conta disso, e o pessoal também acabou ficando em casa, fazendo o trabalho home office, enfim, cada um adotando o critério que era melhor para um advogado. Confesso que do mês de abril para cá eu tenho vindo para o escritório, lógico, tomando todos os cuidados, tomando todas as cautelas, e em algumas oportunidades quando se depara com uma coisa assim mais urgente, por exemplo, um divórcio, aí não tem jeito, você tem que atender o cliente presencialmente, mas por conta disso você já tem a sua proteção e vai atender o cliente em casos de extrema urgência. ou em outras oportunidades, adotar o mesmo critério do Michel, o FaceTime hoje facilita muito esse contato, mas o que nós temos sentido é que por conta de tudo isso que o Michel acabou de falar, das empresas que hoje tem formalizado um acordo e o acordo não pode ser cumprido por razões óbvias, a gente está enfrentando muita, muita procura, o telefone toca insistentemente. Então, isso é uma forma que você encontra, tem advogados que vêm para o escritório, tem advogados que por conta de preocupações ficam em casa e fazem o contato permanente conosco, enfim, mas são coisas que a gente precisa adequar à demanda que nós temos. Então, é aquilo que a gente fala hoje, tem que tomar cuidado, tem que tomar precaução, tem que tomar todo tipo de cuidado para aquilo que a gente tem hoje, é muito pouco. Eu só queria retomar um assunto que o Heraldo abordou e foi até pergunta de alguém que formulou com relação à sustentação oral. Isto realmente me preocupa demais, demais. Em quantas oportunidades nós já nos deparamos de estar fazendo uma sustentação oral e você percebe que não há um envolvimento de alguns, pelo amor de Deus, com ressalvas a tudo aquilo que se fala. Não são todos, mas em algumas oportunidades você está fazendo a sustentação, você está realizando o seu trabalho, você está expondo parte do processo para quem vai efetuar o julgamento e você percebe que não está havendo esse nível de preocupação. Isso presencial. Eu tenho um pouco de dúvida com relação a essa sustentação oral online se vai haver também o mesmo critério e a mesma preocupação daqueles que vão julgar os processos. Isso é uma preocupação que eu tenho mesmo. eu devo fazer a minha inscrição para fazer uma sustentação oral dia 21. É um trabalho que vou fazer inscrição, vou ver como isto vai superar, mas por enquanto ainda não temos esse nível de comprometimento porque isso a gente realmente não sabe. Então, e só para responder ao doutor Celso que está fazendo um comentário aqui a respeito dos advogados. Querido amigo, doutor Celso. Velha guarda. Eu queria que... Não é velha guarda, doutor Celso. Não é velha guarda, são experiências, só isso. Como é, doutor Celso? Obrigado, doutor Celso. É uma das grandes perguntas que estão aqui, eu vou abrir o debate após que estão questionando, é justamente, não é tanto com relação à sustentação oral, o pessoal está muito preocupado com a audiência de instrução na Justiça do Trabalho, porque sabemos que a audiência una, trabalhista, é uma audiência muito dinâmica, onde tudo ocorre em uma única audiência e a audiência de instrução, como as demais também são importantes, mas na sua trabalha a gente tem a peculiaridade de unificar todos os atos com uma única audiência. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o futuro das nossas audiências una e de instrução. Doutor Heraldo, o que o senhor acha? Vamos lá. As audiências em si, eu acho que da forma como o tribunal tratou e desde que aplicado aquilo ali que foi direcionado no tribunal, me parece que nesse momento de pandemia a gente consegue andar com algumas coisas. Há muitos processos que você, matéria de direito, ou que você não precisa produzir prova, a prova já está ali pré-constituída, ou é uma prova documental, ou mesmo aquelas que se limitam à prova pericial, esse tipo de audiência, as conciliações, esse tipo de audiência, me parece que deve ser realizada até para que a gente possa estar impulsionando o processo. O advogado, ele tem que liquidar a processa, ele tem que resolver, tem que resolver os processos para, até, pelo lado reclamante, para ter o seu rendimento, ter a sua receita. Então, me parece que nesse sentido, nesse sentido, as audiências devem ser realizadas, eu sou favorável a isso, ainda que de forma virtual, elas devem ser realizadas. A gente teve conhecimento de alguns probleminhas de audiência, de gente que ficou fora da audiência e estava ali presente, mas não permitiram, não acessaram ali no momento, houve uma revelia, eu acho que são detalhes que devem ser ajustados. mas sou favorável, sim, a que se produza esse tipo de audiência. Em relação a audiências em que você tem que ter depoimentos, aí eu acho que a figura realmente muda. Não há como virtualmente você ter a segurança de que uma testemunha não está sendo instruída, porque você tem uma visão limitada de uma sala, você não tem como atestar que naquela sala você não tem um contato com o testemunho, que você não possa viciar um depoimento, que você não possa pressionar uma determinada testemunha a algum depoimento, eu acho que esta parte ainda não vai ser possível da forma remota como está se tentando praticar. Eu acho que esse tipo de processo que depende da instrução e depende de depoimento de prova oral, ela não vai ser possível realizar. E aí vai muito no que o Julião disse no início de os advogados estarem atuando no sentido de se opor a esse tipo de audiência se algum juiz for realizá-la para que num outro momento, uma outra oportunidade, na hora que passar essa crise que vivemos, a gente possa estar realizando de forma presencial. Sem dúvida, uma preocupação muito grande de todos nós e uma certa insegurança. Eu estou lembrando aqui, em 2013, quando tivemos a oportunidade de assumir pela primeira vez a subseção de Santos, a eleição foi em 2012, em 2013, com três meses de gestão, nós ganhamos aqui de presente à época o processo eletrônico, o processo digital. E na época, a advocacia de Santos, como tem, não vou falar de advogados idosos, mas a velha guarda, os mais experientes, né, doutor Celesteiro? A gente estava com uma preocupação muito grande de capacitar. Eu lembro que meu pai, à época, não ligava nem o computador, tinha uma dificuldade muito grande com a computação e o processo virou eletrônico. E nós tivemos uma grande preocupação e tivemos que fazer vários mutirões de aperfeiçoamentos técnicos e acho que a gente vai passar novamente por esse momento com relação às audiências virtuais. Já estamos até reformando as nossas salas de apoio, subsessão, adaptando a esse meio e precisamos passar meios também para os advogados adaptados aos escritórios. Agora, um ponto importante que o doutor Neraldo falou é com relação às testemunhas, né, e à audiência de instrução. Queria ouvir um pouquinho também nosso querido doutor Michel e doutor Celestino. Eu acho que a gente está num outro mundo. Nós temos que nos adaptar. A realidade é que a gente está hoje numa situação que nós não temos condição de fazer audiência presencial. A justiça não pode parar. Nós temos que ter audiência, tem que ter processo, as partes precisam da justiça, tanto o empregado, tanto o empregado como o empregador, como o autor, como o réu, seja lá quem for, em que esfera seja, tem que procurar a justiça e a justiça tem que funcionar. E nós temos que nos adaptar à situação como nos adaptamos a ele em situações do passado sem problema nenhum. Eu acho que, óbvio, que o novo sempre assusta, o novo sempre faz com que a gente fique assustado, com que a gente procure algum meio de se adaptar àquilo. é óbvio que para as audiências iniciais, audiência de conciliação, é muito fácil fazer, porque na audiência do Sejus, que inclusive, que está fazendo em Cubatão, não há necessidade nem da comparecimento do preposto, do reclamante, novamente, vai para ratificar o acordo. Mas, realmente, nós vamos ter problema nas audiências de instrução. Nas audiências de instrução, porque quando nós tivemos que terão as testemunhas, do representante legal da empresa e do reclamante, aonde eles vão ficar? Eu não posso pedir para o meu cliente ficar na casa dele, porque, de repente, ele não tem nem computador, ele não tem e-mails, não tem e-mails de entender. Então, ele vai ter que vir ao meu escritório. Então, ele vai ter que ficar aqui ao meu lado. Agora, por que eu não posso ir lá no fórum e fazer audiência lá presencial um tomo com ele? As testemunhas vão ficar uma em cada lugar? Uma num lugar, outra no outro? Não, vamos ficar aqui no meu escritório. Onde elas vão ficar? Na sala de espera? Ela pode ficar aqui atrás do meu computador? Ninguém está sabendo que ela está atrás do computador escutando tudo que eu estou falando aqui. Depois ela sai, volta pela porta de lá e vem. Então, são coisas que nós temos que nos adaptar. Vai ter, lógico, obviamente, um mecanismo de estruturação disso tudo. Eu entendo que vai chegar uma hora que isso vai ficar redondo e que nós vamos ter que utilizar desses mecanismos que nós estamos utilizando hoje. Hoje não tem jeito. Hoje nós temos que fazer o que a justiça está mandando, o que a pandemia está mandando. Então, eu acho que tudo é uma questão de adaptação na vida. Nada é imutável. Então, uma hora a gente vai ter que se adaptar a tudo isso aí porque o futuro é esse. Esse é o futuro da justiça e de tudo que vai ocorrer daqui para frente. Eu penso da mesma forma como vocês. Eu acho que a gente está atravessando um momento espero que seja rápido, mas eu penso que o Poder Judiciário tem uma responsabilidade muito grande com isso. Principalmente a justiça do trabalho que não é segredo a ninguém, mas é uma das justiças que alguns até estão pedindo que o Corona se aproprie dela. Então, a gente precisa pensar de forma diferente. Eu acho que no meu conceito é uma das justiças mais importantes para o país e nós precisamos fazer com que ela permaneça. Isso é ponto de honra. Mas me preocupa demais essas modernizações que estão trazendo para a justiça do trabalho e isso me preocupa muito. Eu acho que é a justiça que servia de exemplo para muitas outras. E você hoje, trabalhando ou tentando forçar com que haja as audiências online, com certeza absoluta, eu até li uma pergunta, não sei de quem foi, mas uma das coisas é a sensibilidade do magistrado, é a preocupação que tem o magistrado no ato de realizar uma audiência, de saber quem está mentindo, quem não está mentindo. Eu acho que esse momento da audiência é um momento importantíssimo, trazer as partes, forçar com que haja o empenho por parte do magistrado na conciliação, que é o principal objetivo do processo. A conciliação é o momento único em que as partes estão ali, às vezes até forçada pelo magistrado e acaba saindo do acordo de uma maneira ou de outra é o fim do processo. Então, isso é uma coisa que realmente me preocupa, saber como vai se processar. Até a Roseli fez uma pergunta, ela tem clientes que não têm celular, que não têm computador, que não têm o quê, vai fazer o quê? Vai trazer para o escritório do advogado? Não, gente, eu acho que a gente precisa dar mais responsabilidade ao Poder Judiciário para tornar a nossa justiça é importante e eu acho que esses momentos são momentos de transição, a gente espera que isso passe o mais rápido possível, mas eu acho que o princípio, a oralidade que é empregada na justiça do trabalho, a gente não vê isso em outras modalidades da justiça e eu acho que isso é importante. A crise que nós estamos vivendo hoje, tanto de empregado quanto de empregador, ela necessita da intervenção do Poder Judiciário. Isso é algo que me preocupa demais. Só para acrescentar aqui, Julião, só uma parte aqui, a questão da cariação, você fazer uma cariação através de... Fica difícil. A possibilidade do juiz está na presença, na forma, como se porta a testemunha, você sabe se está mentindo, como ela se porta, como que ela se posiciona, se ela olha para baixo, olha para cima, você percebe ali se estiver presente, de forma remota, eu acho que isso vai ser difícil. Realmente, o problema maior é a audiência de instrução, porque quanto mais você está vivo perfeitamente, audiências iniciais de conciliação, o problema é a instrução que realmente tem que ouvir as partes e as testemunhas. Aí sim vai pegar. E foram as maiores perguntas aqui realmente com relação à audiência de instrução. Importante as considerações. Queria agradecer aqui mais uma vez todos os colegas advogados que estão participando, enviando as suas perguntas, estão procurando resumir em assuntos por causa do tempo. Agradecer aos juízes que estão aqui participando também, a todas as diretoria. Informar que é um momento difícil, mas sairemos ainda mais fortes. Lembro aqui, quero agradecer também a todos os funcionários da ordem que estão trabalhando de forma remota, online. Para vocês terem uma ideia, desde a pandemia, só de ofício, pedimos mais de 250 ofícios durante esse período. Está três vezes maior o trabalho aqui à frente. Tivemos que trabalhar de forma muito árdua para conseguir regularizar a questão dos mandatos esse levantamento junto à Caixa Pouco do Brasil. Agradecer a ambos os bancos que conseguiram resolver os problemas, agora estamos fazendo mediante agendamento. E lembrando que a subseção de Santos, como as demais, não está parada, estamos trabalhando da forma remota. Farmácia atendendo presencial e delivery, certificação digital, fazendo normalmente a certificação para o advogado que teve o retorno dos seus prazos. E também, qualquer emergência, criamos uma comissão especial da pandemia. Quero agradecer a toda a comissão que vem participando de forma muito ativa nesse momento tão difícil, não apenas para a advocacia, mas para toda a sociedade. Queria aqui, em virtude do tempo, temos apenas 15 minutos, mas ouvir a palavra desses nossos eternos mestres aqui presentes, com muita honra, com muita alegria. O papel que a sociedade vem discutindo muito, sempre falou, sempre gerou muita polêmica com relação ao Poder Judiciário. Nesse último mês, deu um destaque maior nos veículos de imprensa, nosso Supremo Tribunal Federal. O papel do Supremo Tribunal Federal nesse momento de crise em virtude da pandemia e as decisões que envolvem o Judiciário e o Supremo. Gostaria de ouvir as palavras dos nossos queridos conselheiros institucionais. Doutor Geraldo Francesco, por favor. Só um minutinho, antes de passar a palavra para o Geraldo, eu só queria fazer uma observação, aproveitar esse momento em que você, na qualidade de presidente da OAB, e nós verificamos que tem alguns juízes participando, se não seria um momento de, já que não houve assim, um posicionamento, um regramento por parte do tribunal, mas que houvesse a intervenção da ordem para se ganhar-se, neste período de pandemia, um prazo, já que estão notificando para oferta de contestação, uns por 10, um por 15, para ganhar uma uniformidade entre os juízes locais, para que todos adotassem um critério uniforme, não um fixando 10 dias, outros 15, até porque a gente precisa levar em consideração o seguinte, hoje, um prazo de 10 dias, para algumas empresas que têm o seu departamento pessoal, o RH, hoje, em algumas empresas, ele está comprometido, o funcionário não está na empresa, há necessidade de coleta de documentos, à necessidade da busca de algumas informações, é importante, Rodrigo, que você, se pudesse criar essa uniformidade nas varas locais, aqui na nossa região, na nossa Baixada Santista, para que se ganhasse uma fixação de um padrão, para que todos adotassem o mesmo critério, não ficar um por 10, um por 15, um por 5, outro por 1. Seria mais ou menos isso, é uma reivindicação que eu acho que é plausível. Muito obrigado, Celestino, pela sugestão. Só para o que o Celestino falou, inclusive, teve uma mensagem de um colega aí, agora há pouco, uma pergunta, uma colocação, na realidade, que ele diz o seguinte, que alguns juízes, então, esse prazo de energia, que a contestação, ela é apresentada e fica sob sigilo, e que só é aberta caso tenha um prosseguimento de processo, e que alguns juízes estão abrindo a contestação. Então, não tem audiência determinada, não tem audiência determinada, a contestação é aberta para a parte contrária, não tem sentido, foge, foge, tudo aquilo que deve ser feito pelo direito do trabalho, no caso do direito, no caso dos processos trabalhistas. Então, é mais uma coisa também que teria que ser falado, que teria que ser unificado, para que todos fizessem uma coisa uníssona, e não cada um fazer uma coisa e deixar ao bom prazer que cada juiz, e cada juiz atuar do jeito que ele quer. Muito obrigado, Michel, também, lembrando que nós temos uma comissão de relacionamento com o Poder Judiciário, e uma comissão específica junto ao Tribunal Regional do Trabalho, pela OAB São Paulo também, e agradecer à presidência do Tribunal Regional do Trabalho, que sempre recebeu muito bem os pleitos da ordem, da mesma forma a todos os magistrados que estão aí nos auxiliando também, em especial ao doutor Celso, que fez, inclusive, uma live aqui para a Subseção de Santos, explicando sobre essa questão das audiências virtuais, e tenho certeza que essa sugestão já está sendo enviada novamente para a OAB São Paulo, foi um pedido nosso já na semana passada, e vou reiterar na nossa reunião de presidentes que tem a cada 15 dias na plataforma Zoom do Estado inteiro. E volta aqui agora o doutor Heraldo para falar um pouquinho sobre a questão do papel do Supremo Tribunal Federal nessa pandemia, doutor. Só antes de falar sobre o Supremo, ainda no comentário do que o Celestino e o Michel falaram, eu acho que o Tribunal já editou a regra. O que tem que se fazer é cumprir a regra. há uma regra e disciplinou as audiências, está lá, através de ato da presidência e vice-presidência, é só fazer cumprir com que cada juiz não tenha aí um entendimento paralelo. A pergunta que você fez, Julião, eu acho, você tinha 15 minutos, o seu tempo está menor, eu vou ser curto para permitir que os demais... Faltam 8 minutos. Vamos lá. O Supremo, para mim, eu acho que ele está fugindo um pouco da função técnica de preservação da Constituição. Eu acho que hoje nós temos ministros muito mais preocupados politicamente ou de algum, entre aspas, ativismo político, dependendo de quem ele foi nomeado ou por onde ele veio, que tomam algumas decisões que não nos parece que têm a melhor técnica. E eu acho que o Judiciário Supremo de fato teria que ter aí uma postura muito mais fora dos holofotes, porque não é essa função do Supremo, e realmente apreciar as questões em respeito à nossa Constituição. Cada ministro que nós temos lá quer ter mais mídia do que outro, e me parece que não é essa a função do Supremo. Doutor Michel Zamari, com relação ao nosso Supremo Tribunal Federal, quais são as considerações? Eu conheço bem o Supremo, eu frequentei muito o Supremo na época da faculdade, quando eu ministro na faculdade de Direito, eu ia ao Supremo com cerca de 40, 50 alunos todo ano para conhecer o Supremo, para conhecer o Congresso, para conhecer, enfim. E hoje eu sinto um Supremo completamente diferente de todos aqueles que a gente via no passado. É um Supremo político, na realidade, o próprio Geraldo falou. Eu acho que cada um acaba com o seu galho. Tem o Executivo e o Legislativo e o Judiciário. Eu não tenho. O Supremo hoje está legislando, está trabalhando, lida como se fosse o Presidente da República, determina a norma, mas determina... É um absurdo o que está acontecendo. Para mim, é uma coisa terrível, terrível. Isso faz mal, isso faz mal para a saúde jurídica, isso faz mal para a nação. Eu acho que eles precisam se ater à Constituição. O Supremo é um lugar para trabalhar com a Constituição. Só. Ponto. Mais nada. Não existe essa possibilidade de se ficar falando que se o Presidente pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que pode legislar, que pode... Enfim. O pior é que eles começam, cada um fala uma coisa, cada um tem um pensamento, cada um quer aparecer mais do que o outro. Na realidade, começou tudo com a televisão. quando a televisão começou a aparecer as sessões, virou um teatro. Tinha que ser um ambiente fechado lá entre eles, os advogados, as partes, como é uma sessão qualquer. Já me imaginou se todas as sessões fossem públicas? Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer fazer discurso, fala meia hora, inclusive. Quer dizer, não tem sentido nenhum. não tem sentido nenhum. Eu sou totalmente favorável a que cada um fique no seu lugar. Doutor Celestino, obrigado, Michel. Bom, falar sobre o Supremo é um pouco difícil. Eu acho que o sistema precisa ser modificado. eu acho que nós deveríamos pensar, enquanto sociedade, de modificar a composição dos nossos ministros. Por quê? Porque hoje, você pega um ministro que ele é nomeado por um presidente da República. Ele já tem o comprometimento em relação a ele. Esse é um ponto. Segundo, uma das coisas que eu acho que precisaria ser modificado é criar um prazo para o desenvolvimento da sua gestão. Ele não pode ser indefinido até 75 anos de idade. Ele deveria ter um regramento de prazo para a permanência no Supremo. Eu penso que a hora que nós começarmos a pensar numa forma do desenvolvimento do trabalho que eles vêm efetuando, é o que o Michel acabou de falar. Os holofotes hoje brilham demais. Isso não é só para os nossos ministros, não. Hoje, qualquer decisão, o mais importante para se proceder a uma decisão é fazer o efeito que ela vai repercutir na sociedade. porque aí vem jornais, vem televisão, eles estão dando muita importância a isso ao invés de se preocupar com os processos. Por que se preocupam com o processo? Sabe que tem processos lá há mais de 20 anos para serem julgados? E eles não têm esse nível de preocupação. Aí tem uma preocupação do quê? Do momento. Este é o momento. Então, é neste instante que ele vai se preocupar. então, eu acho que a gente precisa rever este conceito. A Constituição Federal, ela precisa ser repensada no sentido de que o ministro está lá para desenvolver um trabalho, de repente, fixar um prazo para que ele tenha o cumprimento da sua tarefa e não eternizá-lo. Pega o exemplo do nosso ministro Alexandre de Moraes. A idade dele, por quantos anos ele ficará no Supremo? E a Stoffel? Não, eu estou citando alguns exemplos porque ele é um dos mais jovens. Então, isto precisa ser revisto, isto precisa ser reexaminado porque não dá mais para você ficar convivendo com um Supremo que tem hoje na sua essência a política acima do dever constitucional. Esse é o meu posicionamento. Eu acho que a gente precisa começar a repensar isso junto aos nossos políticos para que haja uma reforma nesse sentido. Sem dúvida. Dentre inúmeras reformas que precisamos. Infelizmente, estamos chegando aqui a... Temos dois minutos e trinta para encerrar nossa live. Queria agradecer. Lembrando que essa live foi uma ideia do doutor Michel Zamari que me ligou e falou Julião, o Conselho Institucional quer falar também. Falei, pô, na hora. Já voltamos. Fica aqui o convite aos nossos três queridos conselheiros e os demais a voltar. Tenho certeza que em breve faremos uma outra. Tem muita pergunta aqui que infelizmente não vai dar para passar para vocês. Temas muito abertos, muito importantes. E passo aqui o nosso eterno agradecimento por todo o carinho, por todo o cuidado com a sociedade e com a advocacia. Sabemos das dificuldades e dos compromissos que vocês, conselheiros institucionais, têm perante a família e o escritório e todas as vezes que essa diretoria chamou ou precisou sempre estiveram presentes e do lado de toda a advocacia santista. Então fica aqui meu sincero agradecimento a todo o trabalho e empenho desse nosso querido Conselho Institucional neste ato representado por vocês, três advogados. Posso falar que considero como amigos e tenho certeza que eu tenho como espelho para toda a nossa profissão. doutor Heraldo, considerações finais, doutor Michel, doutor Celestino, peço só que sejam breve que temos 30, um minuto e 30 para finalizar. Muito obrigado. Julião, agradeço o convite, a possibilidade de estar participando, você realmente trouxe aqui um time daquele que está na faixa de risco do coronavírus. e nós estamos aqui na ativa e pode contar com a gente a disposição para quando você quiser debater outros temas que a advocacia é a nossa vida. Obrigado. Eu que agradeço. Michel, por favor. Meus agradecimentos também a você, Julião, por ter acatado a nossa ideia. Espero a gente poder voltar aqui para falar, a gente tem tanta coisa aqui, tanta coisa para falar, tanta coisa, se você não falasse sobre medidas provisórias, sobre o problema das reduções salariais, suspensão do contrato, como é que está a vida hoje, enfim. Espero voltar um dia aqui outra vez para a gente poder debater tudo isso e espero que os nossos amigos, o Dr. Herald, o Dr. Celestino, venham igualmente, porque o Celestino veio sem óculos e o Herald não está de barba. Então, hoje eles estão camuflados. Espero que a gente consiga. Agora sim, o Herald... Obrigado, obrigado, Michel. Tá bom. Ô, Rodrigo, fazer um agradecimento também a você, a ideia do Michel, que foi ótima, excelente. Geraldo, obrigado por você ter colaborado aí também, Michel, com as suas ideias. E eu só queria fazer um agradecimento final, que era fazer com que o nosso colega advogado, Marcelo Guimarães, continuasse dentro da sua residência, porque o índice de risco dele é muito forte. Então, ele está na live, que a Riva já apareceu. Ele mandou para nós uma carta essa semana, agradecer, inclusive, o envio da carta para falar sobre o papel da Ordem com relação a esse momento institucional e agressão às instituições. A Ordem está atenta, doutor Marcelo, a tudo que vem ocorrendo no Brasil, e agradeço mais uma vez e tenho a certeza que tem o nosso apreço e toda a nossa admiração e carinho também. Gente, infelizmente, chegamos no final. Quero agradecer a participação de todos que assistiram essa live. Já está feito o convite, podem esperar que no futuro, bem breve, faremos novamente aqui com essas três feras da advocacia, pessoas muito queridas e ensinando um pouquinho a todos nós. Um beijo a todos e a todas, um bom final de semana. se cuidem, isolem, fiquem em casa e se Deus quiser, saíremos dessa ainda mais forte no futuro, muito breve. Um beijo em todos e de hoje. Obrigado, doutores, mais uma vez. Tchau, tchau. 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 Obrigado.